Você vai conhecer agora a história da dona Raimunda. Ela é natural do Maranhão. Os filhos moram em Goiânia. A filha dela engravidou. E ela veio passar uns dias aqui pra ajudar a filha e o neto durante o período de resguardo. Só que, com três dias que a senhora estava em Goiânia, o seu filho se acidentou, não é isso, dona Raimunda? É isso. E acabou ficando aqui. Já está em Goiânia há quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses. Já deveria ter voltado? É, mas não tem previsão, não tem como deixar ele lá aqui. Não tem previsão? O Ronil caiu de moto, o que foi? Me acidentei, vim do serviço pra casa e me acidentei. De moto? De moto. A dona Raimunda foi com a filha até a região central de Goiânia, não é isso? Eu fui ao banco sacar a minha aposentadoria. Na saída do banco, eles me atacaram. Tinha quanto na bolsa? Na bolsa tinha 1.480. Na hora que eu saí, lá de dentro, parece que eles já estavam lá. Já estavam vigiando a senhora. E aí, a dona Raimunda saiu, junto com a filha, logo depois, saindo da agência, já foi abordada por uma mulher. Essa mulher já chegou entregando um pacote pra senhora, não é isso? Isso. É. E aí, ela disse o quê? Aí, ela disse que era meu. Aí, eu falei pra ela que não era. Como é que era esse pacote? Qual o tamanho dele, mais ou menos? O pacote era mais ou menos assim, com duas ligas, em cruz, tá entendendo? Aí, em cima deles tinha a nota de 100 reais. E aí, no valor de 8 mil reais, diz eles. Aí, o homem veio lá da frente e disse que o pacote era dele. E aí, eu entreguei. Tomou o pacote da mão da senhora e foi embora? Foi embora. Aí, depois... Aí, a mulher falou o quê? A mulher falou que ele era mal educado, que ele tinha... É que o homem mal educado tem que voltar pra gratificar, não. Ô, homem mal educado. Aí, ele volta, chama nós, nós vamos. Ele disse que ia gratificar. Ele falou pra comparsa. Vocês são familiares? Ela disse, não, nós estamos se vendo agora. Então, a senhora não estava desconfiando de nada? Não, estava não. Aí, nós acompanhamos ele. Ele saiu e nós saímos atrás. Aí, quando chegou numa esquina, ele disse, sei, fica aqui que eu vou lá. Aí, ele foi e nós fiquemos. Eu, a minha menina e ela. Quando ele volta, ele volta com um papel. Disse, o meu gerente disse pra você ir lá. Aí, a mulher foi. Quando ela vem de lá, ela vem correndo com um papel e 100 reais na mão. E um relógio diz ela que era de ouro. Mentira, aquele relógio estava guardado. Aí, o que ela faz? Ele disse que é pra vocês ir. Pra receber a gratificação de vocês. Essa mulher foi. A senhora ficou com a sua filha e com esse outro homem, né? E a bolsa dela ficou com ele? Ficou com a minha filha. Ficou com a sua filha? Ficou com a minha filha pra não desconfiar o trote. Exatamente, pra parecer que estava em casa, todo mundo de confiança. Pois é. Aí, nós acreditamos nisso. Agora você vai. Eu deixei minha bolsa com vocês. Agora você deixa a bolsa de vocês. E vai. Aí eu falei, não, eu não vou. Aí ele disse, não, mas tem que ir as duas, que ele quer conhecer as duas. Eu vou. Na metade do caminho... A senhora foi e deixou a bolsa com ele? Deixei a bolsa. Quando eu cheguei lá, minha menina disse, ó, mãe, lá vai eles entrando dentro do carro. Os dois juntos? Sim. Aí chamei uma polícia, a polícia foi, puxaram nas câmeras. Eu fiquei com o pacote esperando a polícia. Aí quando a polícia chegou, eu entreguei e aí abriram. Era um bocado de papel e só uma nota de 100. Falsa. No outro dia eu fui na caixa, aí a moça, para broquear meu cartel, ela perguntou, dona Raimunda, quanta senhora tinha nessa conta aqui? Aí eu disse, mulher, eu não sei, mais ou menos no valor, 2.600, por aí. Aí ela disse, sabe quanto é que tem na sua conta agora? 90 reais. A senhora procurou a polícia, foi registrada uma ocorrência na delegacia, a polícia está acompanhando, inclusive as imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que esse casal entra no carro e dentro do carro, então, já tinha um motorista esperando comparsa desses criminosos. Uma revolta muito grande, né, depois que para para pensar em tudo que aconteceu e como eles agiram. Primeiramente, eu agradeço muito a Deus por eu estar viva, porque só eu estar viva, para mim já é um bom sinal.